Se você não sabe o que é, como utilizar e para que serve a LTV, vem comigo depois da vinheta que eu vou te contar tudo. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Azevedo, sou fundador da CS Academy. Nós somos uma startup de educação sobre assuntos de centralidade no cliente. Então, a gente ensinar sobre o sucesso do cliente, sobre atendimento, sobre pós-vendas, sobre experiência do cliente. Então, tudo isso tem dentro da nossa plataforma e LTV é um assunto que a gente fala na nossa plataforma, tem aulas sobre métricas e é uma métrica super importante. O LTV é o Lifetime Value, que é basicamente qual é o valor do cliente durante o tempo. Qual é o valor que o cliente traz para a gente durante todo o ciclo de vida dele com a nossa marca em relação com a nossa empresa. Então, você pode utilizar, com certeza, em negócios de recorrência, que você vai medindo ali de acordo com o tempo que o cliente fica com você, mas em negócios não recorrentes também dá para medir. Por quê? O cliente compra várias vezes. Então, pensa em um e-commerce que você sempre compra. Pensa lá no Mercado Livre, pensa na Amazon, pensa na Net Shoes, que são e-commerce que geralmente você compra várias vezes durante o ano. Então, você tem o LTV. Eles medem o quanto tempo que você fica, em média, com eles. Então, eu estou comprando do Mercado Livre há dois anos. Então, você tem ali 24 meses de tempo médio, que você está ali com ele. vezes, e aí eles multiplicam ali, eles veem a razão da somatória toda de dinheiro que você, de compras que você fez durante esse tempo. Então, vamos dizer que você está 10 meses comprando do mesmo e-commerce e 100 reais por mês. Então, 10 vezes 100, você tem ali mil reais de LTV médio desse cliente. Então, eu, como cliente, tenho um LTV de mil. E aí, o que a ideia do LTV é? A ideia do LTV é a gente conseguir medir a média de todos os clientes. Qual que é a média de todos os meus clientes que eu tenho dentro da minha base e qual que é o valor médio que eles trazem durante o tempo. Então, eu pego ali o tempo médio que meus clientes ficam. Ah, tem um cliente que está há dois meses, tem um cliente que está há 18 meses, tem um cliente que está há 10, tem um cliente que está há 20. E aí, eu somo tudo isso e divido pela quantidade de clientes. Eu vou ter uma média de tempo que meus clientes estão comigo. E aí, depois eu vejo qual que é o valor médio que todos eles trouxeram durante todo esse tempo e multiplico ali pela quantidade de tempo que eles ficam. E aí, eu vou ter esse LTV médio que eu tenho dentro da minha base. E para que serve o LTV? Para que eu uso esse LTV? Ele serve realmente para a gente saber se o meu cliente está dando lucro para a minha empresa. Então, vamos dizer que eu tenho um custo de aquisição médio de 100 reais. E eu tenho um LTV médio de 200 reais. Ou seja, eu tenho 100%, o dobro de receita trazida por esses clientes que eu estou trazendo a 100 reais. Então, está ok. Não está muito bom, mas está ok. Eu tenho um lucro ali de 100% só em cima do custo de aquisição que eu tenho ali com ele em marketing e vendas do que eu estou gastando. Então, é uma métrica muito importante para a gente saber como é a saudabilidade da empresa. Um jeito muito legal de a gente medir se está saudável ou não é estar 3 a 4 vezes maior do que o custo de aquisição que eu tenho em marketing de vendas. Então, o LTV tem que ser 4 vezes maior do que esse custo de aquisição. E aí, a gente tem uma métrica chave, uma métrica que a gente pode buscar cada vez mais para ter essa impressão que a empresa está cada vez mais saudável, esse foco que a empresa está cada vez mais saudável. Então, essa é uma métrica muito importante para mercados de tecnologia, mercados de recorrência, academias que medem recorrência é essencial e para outros mercados também é importante para a gente saber realmente se a gente está evoluindo. Então, recomendo medir. Vou colocar o link aí embaixo do nosso artigo que explica certinho ali como que mede. E é isso, gente. Eu sou o Diego Azevedo, fundador da CS Academy e muito obrigado por terem ficado até agora. Tá bom? Se inscreva no nosso canal aí, aperte o sininho e até a próxima. Valeu!